Salve, senhores! Você que não me conhece, meu nome é Daniel Botelho, você tá num canal focado em cirurgia plástica e assuntos relativos à beleza, autoestima. Hoje nós vamos falar sobre um tema que eu tenho certeza que talvez nunca tenham lhe dito, que é sobre os mitos e verdades dos implantes de silicone. Então, roda a vinheta! Bom, senhores, uma coisa que é muito interessante, óbvio, tem algumas coisas aí que estão relativas a algum receio dos profissionais de comentário e eventualmente até não se saber exatamente como informar isso de uma forma mais assertiva em canais de redes, enfim, né? Mas tem algumas coisinhas sobre implantes de silicone que é fundamental que você saiba, obviamente vai interferir na sua expectativa criada em relação ao implante. Primeira coisa e mais importante é justamente durabilidade dos implantes. Aí já deve ter alguém pensado, falou, doutor, ah, teve um doutor fulano que me disse que o meu implante era definitivo. Ah, teve um doutor fulano que me disse que o implante nunca precisa ser retirado. Bom, senhores, implante de silicone é um material não biológico, é um corpo estranho. Por melhor que seja a qualidade do material, ele vai sim sofrer pequenos desgastes ao longo do tempo. Não existe mais hoje em dia aquela ideia de um prazo definido ou data de validade para implante de silicone. Mas sim, ele não é definitivo. É importante ali, deu 10, 15 anos, faz um exame de imagem, vê se está tudo bem, se estiver tudo ok. E aí você pode continuar com o teu implante, o que acontece na maioria das vezes, ali em torno de uns 20 anos, 15 a 20 anos, os pacientes por questões estéticas, não próprias do material, né? Ou porque a mama caiu, a mama mudou, que o paciente acaba querendo mexer na mama novamente e não obrigatoriamente por questões relativas à qualidade do material. Mas, certamente, não é um material definitivo. E desde que você viva bastante, em algum momento ali da sua vida, você vai acabar querendo mexer naquele implante, certo? Outra coisa muito interessante, o implante de silicone não levanta a mama. Sim, não levanta. É, tem muitas pacientes que imaginam, Fala, doutor, tem a mama aqui um pouco caída, queria só colocar o implante, sabe aquele aqui, ó, com um cortezinho pequeno no suco da mama. Aí a gente tem um problema. Se a gente simplesmente crescer volume numa mama que já está olhando pra baixo, areola baixa, a gente basicamente vai ter uma mama com volume olhando pra baixo. Esteticamente, não vai ficar legal. E 100% de certeza que você vai decidir fazer o procedimento correto, nesse caso, que é justamente a mastopexia. Então, além da própria flacidez, um elemento que interfere muito na indicação da mastopexia, ou não somente incluir o implante de silicone, é justamente o fato da areola estar um pouquinho mais baixa. Uma outra coisa que é muito importante também, o implante de silicone, até que se prove o contrário, ele é, sim, a forma mais segura de aumento mamário, mas não é perfeita. Os problemas mais comuns relativos a implante de silicone, desde infecções com tratura capsular. Isso aí gira em torno de 1%. Quando ocorre, por exemplo, infecção no curto prazo, o que a gente precisa fazer é retirar o implante, fica um tempinho de 2 a 3 meses tratando a infecção sem implante, e depois você recoloca o implante. Então, de uma forma geral, isso não tem repercussão estética importante, é só, na verdade, essa questão do tratamento, é um processo um pouco diferente, um pouco mais chato, mas, eventualmente, pode acontecer. Outra coisa também é justamente em relação ao peso dos implantes, volume. Tem paciente que acha que se eu colocar um implante grande, eu vou não precisar da mastaxia, ou eu vou resolver a queda da minha mama. Então, eventualmente, os pacientes falam, doutor, quero uma mama maior para ter o colo mais cheio. O que acontece? Mama pesa mais, o colo abaixa. Então, doutor, quero de novo colocar mais volume, preencher mais o colo, enche mais, pesa mais, abaixa mais. Então, você fica correndo atrás do rabo e fica com a mama caidona e volumosa depois. Então, o correto é você fazer o procedimento correto, bem indicado, mesmo que aquilo, muitas vezes, envolva uma cicatriz em T, mastopexia, enfim. Então, nós comentamos aqui sobre algumas questões que envolvem os implantes de silicone, que eu tenho certeza que algumas dessas aqui você nunca ouviu falar por aí. Se tem alguma questão, algum mito ou fato que você gostaria de saber sobre o implante de silicone, inscreva-se aqui abaixo e se você gostaria também de conversar um pouco mais comigo no Instagram, conheça o meu Instagram, Daniel Botelho Plástica. Clica no sininho, nos siga e te aguardo no próximo vídeo. Valeu!